Olá pessoal da internet, eu sou o Dio e esse aqui é o meu irmão Eli. Nós estamos aqui com essa dupla abençoada, Daniel e Samuel. Eu sou o Daniel e o Samuel. É verdade, para nós é uma alegria muito grande estar aqui com esses meninos abençoados na cidade de Agudos. Nazireus! Nazireus, participando de uma festa bonita aqui, o aniversário da cidade manancial da vida. E encontrar esses meninos aqui é benção, é uma dupla que está nascendo aí para engrandecer o nome do Senhor Jesus por esse Brasil afora e até fora do Brasil, né Samuel? É verdade, são profissionais, são ungidos, tem até música aí de sucesso já, para a mão do Damares. São fantásticas, eu escuto o CD deles no meu carro, tem lá, de vez em quando eu coloco lá e vai tocando. De repente, né Daniel, uma música. É de repente, é de repente, que Deus age com Deus é diferente. É de repente, é de repente, que Deus age na vida do crente. É isso aí, essa música deles que é a Damares gravou. É verdade, é verdade. Olha, conta o CD do Nazireus, você vai ser abençoado por Deus, ok? É maravilha, poeta é assim. É maravilha.